Olá pessoal, neste vídeo nós iremos falar sobre o seguinte tema, a pirâmide no túmulo de Charles T. Russell, o fundador das testemunhas de Jeová. Será que é mentira ou será que é verdade? Se você perguntar para uma testemunha de Jeová se no túmulo do seu fundador, Charles Russell, há uma pirâmide de pedra, talvez você a pegue de surpresa, porque muitas testemunhas de Jeová nem sabem disso. Eu mesmo fui testemunha de Jeová por 20 anos, fui ancião por 10 anos e nunca soube que havia uma pirâmide erguida no túmulo de Rússia. Se alguém me fizesse esta pergunta, com certeza eu não iria saber responder. Mas, será que há mesmo uma pirâmide no túmulo de Rússia? Algumas testemunhas de Jeová dizem que isso é mentira dos apóstatas, que isso é conversa fiada, que Rússia não projetou, nem mandou os estudantes internacionais da Bíblia, os seus seguidores, a erigir uma pirâmide de pedra no seu túmulo. Mas, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, porque eu colhi várias provas que podem ajudar você a desmistificar o assunto. Por isso, dá um gostei já no vídeo agora, compartilhe com seus amigos ou quem você acha que irá se interessar pelo assunto. Copie este vídeo, baixe-o, coloque no seu celular, coloque no seu tablet, coloque no seu computador. E quando uma testemunha de Jeová lhe visitar, mostre para ele. Ou envie para um estudante da Bíblia, ou para uma testemunha de Jeová. Ok? Muito bem. Se você observar aqui, você já viu a imagem que estava atrás agora há pouco, onde há uma pirâmide erguida em um cemitério. Nós podemos ver que há uma lápide próxima dela. Observe esta imagem pequena na lápide. É a imagem de Charles D. Russell. Se nós vermos do outro lado da lápide, nós encontraremos inscrições onde lemos Pastor Russell, o mensageiro de Laodiceia, que era um termo utilizado para se referir ao pastor pelos estudantes da Bíblia. E observem no destaque a foto de Charles Russell. Então, você não precisa ter dúvida. Este é o túmulo de Charles D. Russell. E próximo dele, como você observou, há uma pirâmide de pedra. Vamos para a primeira prova. Será mesmo que Charles D. Russell aprovou uma pirâmide de pedra para colocar no lugar do seu túmulo? Aqui está um folheto da reunião anual de 1921. O interessante é que, nesta ocasião, os estudantes internacionais da Bíblia estavam presentes para celebrar o aniversário da morte de Russell. Agora, note este programa. Na capa dele, nós temos a mesma imagem que nós vemos agora há pouco, que é o túmulo de Russell. A lápide do seu túmulo com as inscrições. Na outra capa do programa, nós observamos o desenho daquela pirâmide. Então, se aquela pirâmide não foi projetada por Russell e pelos estudantes da Bíblia e colocada ali por eles, o que estaria fazendo um desenho em um programa de um encontro anual? Note que, em 1921, foi realizado um encontro anual para lembrar-se da morte de Charles D. Russell. Eles faziam isso todos os anos. Encontravam-se no cemitério para fazer uma homenagem especial ao pastor morto. Esta é uma das provas. Vamos ver, no interior deste programa, alguns textos que remetem a este monumento. No folheto, é destacado o fato de que a pirâmide erigida no túmulo de Russell havia sido projetada por J.A. Bonnet e aprovada pelo próprio Russell com bastante antecedência. Russell aprovou o projeto da pirâmide antes de sua morte. O segundo presidente, Rutherford, sabendo que Russell havia ordenado a construção do monumento, mandou que o projeto fosse executado. A pirâmide é também uma cápsula do tempo e contém escritos de Russell em seu interior. Então, se você desejar, você pode parar o vídeo um pouquinho e ampliar a imagem e ler com mais cuidado. Nós vamos aqui para a terceira prova. Uma publicação que foi distribuída em 1919 em uma convenção dos estudantes internacionais da Bíblia, o que nós chamamos hoje de congresso. E nesta publicação que foi distribuída neste congresso, nós observamos aí o desenho da pirâmide, conforme o projeto aprovado por Russell. E na parte inferior, o túmulo de Russell. Russell foi o primeiro a ser enterrado nesse local, junto com a pirâmide. Vamos dar atenção ao texto do quadro aí, marcado em vermelho. Os lotes funerários da Torre de Vigia, no cemitério de Rosemont, cinco milhas ao norte de Pittsburgh. Hoje já está no centro, porque Pittsburgh foi uma cidade que cresceu bastante. Mas, naquela época em que foi adquirido este lote aí, ele ficava longe do centro da cidade. Contém amplo espaço com túmulos para todos os membros da família de Betel e peregrinos, que são os superintendentes viajantes de hoje, e suas esposas. Ao todo, mais de 275 túmulos. No centro do lote, será erigida diagonalmente o monumento em forma de pirâmide, como projetado pelo irmão Bonetti e aprovado pelo irmão Russell, como o mais apropriado emblema para um duradouro monumento no espaço funerário da sociedade. Então, como você vê, não há dúvida de que os estudantes da Bíblia, seguindo as instruções de Russell, erigiram um monumento em forma de pirâmide e foi colocada sob o túmulo de Russell. Porque, depois que Rússia morreu, foi que esta pirâmide foi erigida e foi colocada, com base no projeto que já existia. Então, não há nenhuma dúvida. Observe agora o relatório anual de 1921, publicado na revista Torre de Vigia, de 1921. E no quadro, nós lemos o seguinte, Domingo, dia 31, sendo o aniversário da glorificação do irmão Russell. Lembra-se que agora há pouco, eu comentei que os estudantes internacionais da Bíblia, eles se reuniam anualmente neste local aí para celebrar o aniversário da morte de Russell? Pois é, aqui menciona também. Aí segue, Os amigos reunidos à tarde no cemitério, realizaram serviços de forma breve devido ao rigor do clima. Uma pequena lembrança do terreno e um marcador de pedra da pirâmide tinham sido fornecidos. Me parece aí que uma pequena lembrança, um pouco de terra, um pedacinho da pirâmide, foi entregue e distribuído entre os presentes. Mesmo breve, a cerimônia foi doce e trouxe muitas memórias do passado e do serviço fiel de nosso amado pastor. Mesmo com saudades, todos se alegraram que ele recebeu a recompensa da vida eterna, estando para sempre com o Senhor. Então, aí está, não resta dúvida, não é? De que Charles deus Russell e os estudantes da Bíblia erigiram e colocaram a pirâmide no túmulo do seu pastor. Aí nós nos perguntamos por que os estudantes da Bíblia utilizavam a pirâmide como um símbolo? Por que eles giram um monumento em forma de pirâmide? Muitas testemunhas de Jeová não sabem, mas Russell, o seu fundador, era piramidólogo. O que é a piramidologia? É uma ciência esotérica que estuda a pirâmide do Egito, mais precisamente a pirâmide de Gisela. Na ilustração, Charles deus Russell, ele está dentro do interior da pirâmide, observe na mão dele um compasso e algumas instruções aí próximas. O que é que ele está fazendo? Ele está medindo as passagens da pirâmide. Charles deus Russell, por exemplo, encontrou a data de 1914, também pesquisando as passagens da pirâmide e fez previsões com base no esoterismo. Observe que quando ele fazia isso, ele ainda era bem jovem. Aqui, nós observamos Charles deus Russell com vários dos seus associados. Russell já está mais velho, mas ele está visitando a pirâmide de Gisela. Ele foi piramidólogo durante toda a sua vida. Aqui, nós vemos o livro O Plano Divino das Eras, como mostrado na Grande Pirâmide. Este é um dos livros dos estudos da Bíblia de Russell, totalmente dedicado à piramidologia, ao estudo e à adivinhação, utilizando as medidas internas das passagens encontradas na pirâmide. Se nós abrirmos aqui este livro, nós iremos encontrar a tabela das eras. Ele estudava a pirâmide e dizia que ela era a testemunha de Jeová de Pedra. Evidentemente, este ensino foi abandonado depois que Rutherford declarou que o ensino da pirâmide era um ensino de demônios. Observe aqui a pirâmide. E ela não é uma pirâmide qualquer, como você pode ver. Ela é uma pirâmide com o topo separado. Então, é uma típica pirâmide iluminati. Se você não sabe muito sobre isso, eu aconselho você a pesquisar no Google sobre a pirâmide iluminati. Em uma nota de dólar, há uma pirâmide iluminati com o topo separado. É a pirâmide de Rússia. É a pirâmide dos estudantes internacionais da Bíblia. É a pirâmide das testemunhas de Jeová. Mas, isso elas não vão contar para você. Eu fui testemunha de Jeová durante 20 anos e não sabia disso. Foi só depois que eu saí da organização, que eu comecei uma pesquisa, foi que eu descobri. Eu duvidei, mas as provas e as evidências não me deixaram dúvidas. E, olha, se você quiser visitar a pirâmide de Rússia, você pode fazer isso através do Google Maps. Aqui está a pirâmide de Rússia, no Google Maps. Eu acabei de visitar. Então, não dá para se aproximar muito, porque o Google Maps não tem esse recurso. Mas, você pode passear pelo cemitério, andar pelas ruas e ver ao longe aqui a pirâmide de Rússia. Aqui está ela. Ela continua lá como uma evidência física e praticamente eterna de que, um dia, um falso profeta chamado Charles T. Rússia caminhou por aqui. Na descrição deste vídeo, eu vou colocar o link para você baixar as referências que eu usei aqui. E também é um link para você acessar o Google Maps e visitar o cemitério onde está a pirâmide Illuminati, no túmulo de Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Um abraço e até o próximo vídeo.